Presença brasileira nos pódios da França, Brasil conquista três medalhas no final de semana. E ainda em Paris, aberta Casa Brasil, espaço que apresenta para o mundo aquilo que só o nosso país tem. Em pronunciamento à nação, presidente Lula faz um balanço de um ano e meio de gestão. Países do G20 fecham um acordo sobre tributos e combate às desigualdades. E mais, cidades mais acessíveis e sustentáveis? Novo FAC Seleções anuncia investimento de 42 bilhões de reais. Segunda-feira, 29 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Camcob. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio Gov. O Brasil já brilha nos Jogos Olímpicos da França com a conquista de três medalhas. Uma prata e uma bronze no judô e uma bronze no skate. Esses são os resultados até agora, porque, claro, vem muito mais competição por aí. E um dos pontos de encontro dos torcedores e atletas lá na França é a Casa Brasil, que foi inaugurada no sábado e vai funcionar todos os dias durante os Jogos. Quem vai mostrar tudo pra gente ao vivo é a repórter Jéssica Gonçalves, direto de Paris. Olá, Jéssica, é com você. Oi, Vanessa. Bom, a gente vai abrir falando das medalhas que o Brasil conquistou neste domingo. Em sua primeira participação em Jogos Olímpicos, o William Lima, do judô, conquistou a prata na categoria até 66 quilos. Logo depois, Larissa Pimenta conquistou o bronze na categoria 52 quilos. Já a Raíssa Leal, que tem só 16 anos, voltou ao pódio depois da prata em Tóquio 2020, dessa vez com o bronze. É a primeira atleta do Brasil com menos de 20 anos a conquistar medalhas em edições consecutivas das Olimpíadas. Bom, hoje a delegação do Brasil tem novas chances de subir ao pódio. As esperanças estão no judô com Rafaela Silva, que venceu a adversária da Geórgia na estreia e já está nas semifinais. No skate, com Kelvin Hoffler, foi prata em Tóquio, fez boas manobras, tem chances de se classificar. A seleção feminina de vôlei também, que venceu o Quênia por 3-7 a 0. Tem ainda a estreia de Bia Ferreira no boxe e os brasileiros no surf e no tênis de mesa. Já o Daniel Karnin, que foi bronze em Tóquio, foi eliminado, infelizmente, na primeira rodada da categoria 73 quilos masculino e está fora da disputa por medalhas. Com essas três medalhas, Vanessa, o Brasil segue, por enquanto, na 11ª posição no ranking. A gente está aqui, nesse momento, na Casa Brasil, que fica no Parque de La Villette, zona norte de Paris. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Rogério Simas, mostrar aqui um pouquinho para vocês como é que está a movimentação. Mais cedo tinha uma fila grande por aqui, mas a todo momento, pessoas chegando. Bom, e agora eu vou conversar com a Glaucia Ruda, ela que é de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Glaucia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Essa não é a sua primeira vez em Olimpíadas, né? Você já participou de uma. Conta um pouquinho para a gente. É verdade. Essa é a minha segunda Olimpíada. Estive nas Olimpíadas de Londres. Foi muito emocionante, mas eu confesso que está aqui em Paris, uma cidade mundialmente famosa pela cultura. E eu, morando aqui do lado, em Luxemburgo, não poderia deixar de vir prestigiar os nossos atletas brasileiros. Como é que está a sua expectativa dessa vez? Dessa vez, eu confesso que o nível brasileiro está deixando a gente um pouco numa expectativa ansiosa, né? Eu estou muito ansiosa para ver o nível de medalhas. Mas eu falo mais uma vez. O mais importante é esse espaço, Casa Brasil, são vocês aqui. É essa energia, é esse calor humano que o brasileiro traz. Isso é maravilhoso. Bom, você é de Pernambuco, mas está morando em Luxemburgo. Me contou que vai voltar para casa e depois vem para cá para assistir uma partida da seleção. É isso? É verdade. Eu moro e trabalho em Luxemburgo e nos dias de folga, são domingo, segundo e três dias, eu vim para aqui. Agora eu vou voltar amanhã para trabalhar mais três dias. E sábado, domingo e segundo, eu estou aqui novamente para domingo prestigiar a seleção brasileira de vôlei de quadra Brasil contra Polônia. Você sente falta desse clima, dessa alegria dos brasileiros? O que você sente mais falta? Nossa, eu acho que isso nem precisa falar muito. A Europa é muito diferente do Brasil e em nível de energia e de calor humano, eu sinto muita falta. De Santa Cruz de Capibaribe, que é a minha cidade natal, Recife, tudo que nós temos, tudo que o Brasil nos proporciona, essas Olimpíadas nos dão essa oportunidade de estar perto de vocês e sentir tudo isso que está tão longe geograficamente falando de nós. Tá certo, agora vamos torcer. Vamos torcer. Agora é isso aí. Vai Brasil, manda brasa! Muito obrigada, Glácia, pela sua participação. É isso, a Raíssa Leal vai passar por aqui mais tarde, às 8 horas da noite, no horário local, 3 da tarde aí em Brasília. Ela vai receber os fãs e dar uma entrevista coletiva para contar um pouquinho sobre essa emoção de ser medalhista olímpica pela segunda vez. A Casa Brasil, que foi inaugurada nesse fim de semana, é um pedacinho do nosso país aqui na França. Além de mostrar as riquezas brasileiras para o mundo, atletas, visitantes e personalidades nacionais também puderam acompanhar aí o lançamento da campanha da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, estruturada pelo Brasil para o G20. Acompanhe aí na reportagem. Das praias paradisíacas ao espetáculo grandioso das cataratas do Iguaçu, até a imensa floresta amazônica e as curvas da capital federal. Repleto de riquezas naturais e culturais, o Brasil atrai viajantes de todas as partes do mundo. Só no ano passado, mais de 5 milhões e 900 mil estrangeiros visitaram o nosso país. E se os brasileiros são conhecidos por sua alegria e hospitalidade, também são famosos pela paixão por esportes. É por isso que o governo brasileiro quer aproveitar os Jogos Olímpicos de Paris para incentivar os europeus a conhecerem nossas belezas naturais. Lançada pela Embratur e pelo Sebrae na Casa Brasil, que foi inaugurada nesse sábado em Paris, a campanha Visite o Brasil. Aqui você sempre ganha, quer atrair mais turistas europeus. Exatamente a ideia de que no Brasil você não perde nunca. Esse é o chamado para o vídeo que a gente lança hoje da campanha, que você pode praticar qualquer esporte olímpico dentro do Brasil, com a vantagem de ser no Brasil. Então a gente pode pegar a onda em pipa, você pode jogar vôlei de praia em Ipanema, você pode fazer canoagem no tapajós. E é essa diversidade de cultura, de natureza, de gastronomia que a gente mostra na Casa Brasil e a gente quer mostrar para a Europa inteira. O turismo representa 8% já do PIB brasileiro. O turismo, só no ano passado, ele nos permitiu um alcance de mais de 34 bilhões de reais na construção econômica brasileira. Estar aqui é vender o Brasil rapidamente também para um público de 15 milhões de pessoas que vão circular aqui durante as Olimpíadas. As peças publicitárias serão veiculadas até o dia 31 de agosto na TV, nas redes sociais, canais de internet e nas ruas, táxis e estações de metrô de seis países europeus. França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal e Itália. Um dos canais de divulgação da campanha é a TV Brasil Internacional da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, que está disponível gratuitamente para 12 países via Parabólica digital no site e no aplicativo da emissora. A TV que destaca as belezas e os sabores do Brasil exibe informação e cultura, atualizando os brasileiros que moram no exterior e levando o Brasil para o resto do mundo. O ministro do Turismo e a primeira-dama, Janja, também participaram do evento. Um país diversificado, um país plural, um país de paz, um país de estabilidade econômica, um país de estabilidade política, um país que respeita as diferenças, um país que está fazendo o bonito aqui em Paris e é um grande exemplo para o mundo todo. Hoje as pessoas querem conhecer o Brasil e isso já mostra o resultado dos esforços do governo federal em diversas pastas. A primeira-dama aproveitou a ocasião para apresentar uma campanha sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa proposta pelo governo brasileiro que atualmente ocupa a presidência do G20. O vídeo, que reúne campeões olímpicos e paralímpicos de várias modalidades, convida outros países a aderirem à campanha. Porque a verdadeira vitória é quando ninguém fica para trás. É um compromisso não só do governo brasileiro, a Aliança Global é um compromisso de todos os países, todos os países podem aderir. É uma grande cesta de políticas públicas de sucesso ao redor do mundo, combinado com financiamento, com os fundos de financiamento que existem no mundo. Então, como você disse, na quinta-feira o presidente Lula lançou a Aliança Global na reunião ministerial dos participantes do G20 dos países e eu estou aqui hoje para apresentar ela para vocês. Depois vocês podem conhecer mais sobre a Aliança Global, que eu acho que vai ser um divisor de águas para o mundo, para a história da humanidade. A gente realmente precisa combater esse momento crítico. A inauguração da Casa Brasil reuniu milhares de pessoas no Parque de la Villette, zona norte da capital francesa. Com 5 mil metros quadrados, o espaço é o ponto de encontro de torcedores, autoridades e atletas durante os Jogos Olímpicos. Além dos estandes que mostram experiências de estados brasileiros, o local também vai contar com uma série de programações culturais, shows e outras atrações, além de opções da gastronomia brasileira. Aqui na Casa Brasil, turistas do mundo inteiro podem conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura. Nesse estande do Pará, por exemplo, é possível tocar na pele do pirarucu, sentir o cheiro do patchouli e, é claro, saborear a famosa castanha do Pará. O Brasil está com a sua comitiva completa, atletas preparados, atletas que despontam mundialmente em várias competições internacionais. E agora, no momento em que temos a concentração dos melhores atletas do mundo, aqui em Paris, nós teremos o Brasil brilhando mais alto no pódio. Eu confio, acredito e torço para que os nossos atletas façam a melhor campanha da história. E pode dizer tranquilamente, eu acredito muito que o Brasil vai fazer a história aqui em Paris, muito mais do que fez em Tóquio e em Rio de Janeiro. A expectativa é que 5 mil pessoas visitem o espaço todos os dias durante os Jogos. Pela primeira vez, Júnior acompanha uma Olimpíada de perto e veio conferir as atrações da Casa Brasil. Hoje, morando na Suíça, quis matar um pouco da saudade do espírito brasileiro. Nossa comida, a nossa energia, a nossa alegria. E pude vivenciar isso agora no ginásio, no vôlei. E a energia do Brasil é algo contagiante, algo incomparável. E mesmo quem não era brasileiro, entrou na onda, na energia. E é isso, o nosso alto astral, a nossa alegria, isso não tem comparação. E está cheio de gringos lá fora querendo entrar. Isso aí, o presidente Lula fez um pronunciamento neste domingo à noite em rede nacional de rádio e TV e apresentou um balanço das ações do governo que acaba de completar um ano e meio. Lula falou sobre educação, saúde, destacou os números da economia e o crescimento do emprego e do salário. Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas crescemos quase 3% no ano passado e vamos continuar crescendo. O salário mínimo voltou a ter aumento acima da inflação e quase 90% das categorias profissionais tiveram aumento real de salário. Aprovamos a igualdade salarial entre mulheres e homens. Mais de 2,7 milhões de empregos formais foram criados e a taxa de desemprego é a menor dos últimos 10 anos. Incentamos do imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos. 24 milhões de pessoas ficaram livres do pesadelo da fome. Reforçamos o SUS, a farmácia popular está de volta e agora com novos remédios de graça. O Mais Médicos praticamente dobrou com 25 mil médicos atendendo em todo o país. Aumentamos o número de vagas nas creches, ampliamos os recursos para as universidades e estamos abrindo 100 novos institutos federais. Lançamos o Pé de Meia, uma poupança para dar às famílias a certeza de que seus filhos não serão obrigados a abandonar a escola para trabalhar. Ainda no pronunciamento, Lula disse que a proteção ao meio ambiente voltou a ser prioridade. Ele falou da redução do desmatamento na Amazônia e da política de proteção das minorias. O presidente voltou à importância da responsabilidade fiscal e ressaltou os esforços para a abertura de novos mercados no exterior. Lula também destacou os investimentos do país em infraestrutura, segurança pública e agricultura. Vamos ver. Lançamos o maior plano safra da história para financiar a agricultura brasileira. O novo PAC está destinando grandes investimentos para a obra de infraestrutura, ferrovias, rodovias, energia, drenagem e previsão de riscos, mais policlínicas, creches e escolas. A Petrobras está produzindo mais e importando menos. Combatemos o clima organizado com a pressão recorde de armas, drogas, dinheiro e equipamento de garimpe legal. Queremos um Brasil que cresça para todas as famílias brasileiras. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, dona Lidu, aprendi a não gastar mais do que ganho. É esta responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne. Depois de anos de estagnação, a indústria brasileira está voltando a ser o motor do desenvolvimento. Com investimento recto na indústria automobilística, de fideologia, de alimentos e celulotes, isso significa mais empregos, salários e oportunidade para o nosso povo. Já temos uma das matrizes de energia mais limpa do mundo. Abrimos 163 novos mercados internacionais para nossos produtos. Nossas exportações bateram recordes. O Brasil recuperou seu protagonismo no cenário mundial. Participamos de todos os principais foros internacionais. O Brasil voltou ao mundo. E o mundo agora vai passar pelo Brasil. Em novembro, vamos sediar a reunião da cúpula do G20. Vamos colocar no centro do debate internacional a aliança global contra a fome e a pobreza. Estamos levando para o G20 a proposta de taxação dos super ricos, que já conta com adesão de vários países. Ano que vem, vamos sediar a reunião dos BRICS e receberemos a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30 em Belém. Estamos prontos para dar o exemplo de que aqui no Brasil, a inclusão social, a fraternidade, o respeito e o amor são capazes de vencer o ódio. Cidades mais acessíveis e sustentáveis. O novo PAC Seleções vai investir quase 42 bilhões de reais em transporte, prevenção a desastres, esgotamento, abastecimento de água e segurança nos municípios. O anúncio aconteceu no Palácio do Planalto, com governadores e prefeitos de todo o país. São 710 municípios selecionados nos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal. O novo PAC investe em obras e empreendimentos em áreas essenciais à saúde, educação, mobilidade urbana, qualidade de vida e acesso a direitos, com participação direta de municípios e estados nos investimentos. O novo PAC Seleções é dividido em três eixos. Cidades sustentáveis e resilientes, infraestrutura social e inclusiva e água para todos. E os anúncios desta sexta-feira contemplam projetos de cinco modalidades. Mobilidade urbana, prevenção a desastres naturais, abastecimento de água, esgotamento sanitário e o projeto Convive da Justiça e Segurança Pública. As 899 propostas selecionadas vão receber mais de 41 bilhões de reais em investimentos do governo federal. Recursos que fazem parte do novo PAC, programa que soma 1,7 trilhão de reais até 2026. Para a mobilidade urbana, são 58 municípios atendidos em 26 estados. Investimentos somam 9,9 bilhões de reais. Prevenção a desastres naturais, tem 190 municípios atendidos em todos os estados e o Distrito Federal. Os recursos são de 15,3 bilhões de reais. Para abastecimento de água, haverá obras em 308 municípios de 24 estados, com a liberação de 5,9 bilhões de reais. Esgotamento sanitário vai atender 287 municípios de 25 estados. Os investimentos são de 10,1 bilhões de reais. O Convive, Centro Comunitário pela Vida, vai receber 460 milhões de reais para 24 estados. E o estado do Rio Grande do Sul vai receber 6,5 bilhões de reais para o restabelecimento da normalidade social. A expectativa do governo federal é de gerar mais de 535 mil empregos de formas direta e indireta nos próximos anos. O PAC vai tirar as comunidades de conviver com o esgoto a ser aberto. O PAC vai levar água para quem precisa. O PAC está levando creche para comunidades que não têm oferta de creche. O PAC está levando escola em tempo integral. O ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre a necessidade de preparar todas as cidades brasileiras para enfrentar os eventos climáticos extremos, como aconteceu este ano no Rio Grande do Sul. É a prioridade de preparar, de deixar as nossas cidades com toda a infraestrutura e adaptação necessárias para enfrentar esses novos momentos. O projeto Convive, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai construir 30 centros comunitários pela vida em todo o país. O equipamento público de prevenção à violência e redução da criminalidade nos municípios vai promover a cultura de paz, além de gerar oportunidades de inclusão social em territórios vulneráveis. Esses espaços públicos são voltados para a realização de atividades educativas e culturais com a finalidade de promover a inclusão social e a cidadania. A cerimônia no Palácio do Planalto contou com a presença de muitos governadores e prefeitos. O presidente Lula falou sobre os investimentos do governo federal na melhoria da qualidade de vida da população, que, segundo ele, são prioridade e garantiu que todas as necessidades serão atendidas. Quando a gente fez uma coisa chamada Pacto Seleções, é importante que todo mundo venda. É uma novidade na política brasileira desde que o Brasil faz política, desde que o Brasil foi descoberto. Nunca, neste país, nunca se chamou o ente federado para discutir política pública. Nunca. era política de amigo para amiga, era política de compadre. Eu atendo o governador porque é meu, eu atendo o prefeito porque é meu e o povo que se dane. Nós resolvemos mudar a lógica. O que nos dá o direito de andar de cabeça erguida é que a gente não prioriza o governante, a gente prioriza a importância da obra e os benefícios que aquela obra leva para a população daquele município, independentemente se o prefeito é corintiano, são paulino, palmeirense, ou flamenguista, ou botafogo. Não me interessa isso. O que me interessa é se a obra é necessária, se o projeto é bem feito e se é uma obra de interesse do povo. Veja a seguir, Parque dos Lençóis Maranhenses recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. E mais, países do G20 firmam acordo com tributos e redução das desigualdades. A gente traz os detalhes já, já. Estamos de volta e vamos falar de estratégias para prevenir e reduzir desastres que estão sendo debatidas no Rio de Janeiro em um encontro do G20, coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. E é de lá do Rio de Janeiro que a repórter Flávia Grossi tem os detalhes para a gente. Bom dia, Flávia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Olha, este já é o terceiro encontro do Grupo de Trabalho de Redução do Risco de Desastres Naturais do G20. Os dois primeiros encontros aconteceram na última sexta e no último sábado. E os delegados dos países membros do G20, eles discutiram estratégias para a reconstrução das cidades que são afetadas por desastres naturais. Os participantes ressaltaram aí a necessidade de uma reconstrução rápida e inclusiva, com a participação de toda a população e que aborde principalmente os moradores que estão em áreas de risco. Os representantes, eles destacaram que a falta de apoio nessa reconstrução, ela gera um ciclo de pobreza extrema. Os debates também abordaram a situação atual do clima mundial, como as secas na região amazônica, a estiagem, as queimadas no Pantanal, eventos extremos que só vão diminuir quando conseguirmos estabilizar os gases de efeito estufa na atmosfera. A enchente que atingiu o Rio Grande do Sul também foi tema de debate. E as medidas de apoio do governo federal, de mais de R$ 93 bilhões, também foram citadas pelos participantes. Hoje, os delegados dos países membros, eles vão definir quais medidas serão adotadas neste acordo coletivo. A reunião acontece em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro e teve a participação do ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que ressaltou aí a necessidade de favorecer as comunidades mais vulneráveis. Vanessa? Ok, Flávio. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E ainda sobre as reuniões do G20 que acontecem lá no Rio de Janeiro, os ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais que formam o grupo assinaram um tratado conjunto sobre tributação, combate às desigualdades e financiamento de medidas climáticas sustentáveis. Considerado uma vitória da presidência brasileira no G20, o documento teve elaboração coletiva e também busca medidas para aliviar as dívidas dos países mais pobres. Veja na reportagem. Novas soluções para antigos problemas, como a fome, a pobreza e a desigualdade. A declaração final dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 defende a justiça tributária com a taxação de pessoas super ricas e de multinacionais. Ainda que o documento não traga uma medida efetiva a ser posta em prática por todos os países, o ministro da Fazenda do Brasil disse que as nações podem tomar providências individuais. Centralidade do combate às desigualdades, uma visão otimista, embora cautelosa, sobre os desafios da economia global. trabalhar para sistemas tributários mais transparentes, justos e equitativos, inclusive no que se refere aos ultra-ricos, que devem contribuir para as sociedades mais igualitárias e sustentáveis na medida do seu potencial contributivo. Esforços para a mobilização global contra a mudança do clima, incluindo reformas para a ampliação do financiamento disponível. avanços em reformas para tornar os bancos multilaterais de desenvolvimento maiores, melhores e mais eficazes. Outra preocupação expressa no documento é a mudança do clima. Reunidos durante dois dias no Rio de Janeiro, os ministros do G20 enfatizaram a importância de uma cooperação global para enfrentar os desafios climáticos e as fontes de financiamento para criar modelos econômicos mais sustentáveis. Nos 35 parágrafos da Declaração Conjunta, os ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais das 20 maiores economias do mundo também expressaram preocupação com a reforma dos bancos regionais de desenvolvimento e com a dívida dos países mais pobres. A reunião também resultou em um documento sobre cooperação tributária e em um comunicado emitido pelo Brasil abordando questões geopolíticas. Reforçar o mecanismo de alívio da dívida dos países mais pobres, liberar recursos da dívida em troca de investimentos na saúde e em outras áreas. Ampliar recursos aos países mais pobres no FMI e avançar nas reformas de sua governança. Resguardar a estabilidade do sistema financeiro e ampliar o diálogo com a sociedade civil, com o G20 e as organizações internacionais. Então, esses são os pontos que eu gostaria de destacar como os mais relevantes dos documentos que vão ser dados a público. Lembrando e enfatizando que, nesta reunião, nós conseguimos o consenso em torno de uma declaração e do comunicado da trilha financeira. Então, um avanço bastante significativo. Nós sempre estivemos otimistas a respeito desse resultado, mas realmente superou as nossas expectativas iniciais. Olha, e ainda durante a reunião da trilha de finanças do G20, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, assinaram uma parceria para o clima. O documento soma os esforços das duas economias para enfrentar os desafios climáticos e promover um desenvolvimento sustentável. E a gente fala agora sobre uma das muitas belezas naturais presentes aqui no Brasil, o Parque dos Lençóis Maranhenses, que recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. É a primeira vez em 23 anos que o Brasil tem um patrimônio natural reconhecido. Beleza excepcional distribuída em uma área de 155 mil hectares, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses agora é uma das oito áreas do Brasil que ostentam o título de Patrimônio Natural da Humanidade. Esse título é concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, e a decisão foi anunciada em Nova Delhi, na Índia, durante reunião do Comitê do Patrimônio Mundial. Eles fizeram uma análise dos projetos, foram ao Maranhão, e agora aqui em Nova Delhi estão nos apresentando o resultado. Esse imenso campo de dunas intercaladas com lagoas de água doce, um ambiente moldado pelo vento e único no mundo, foi o que fez a região ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade. O processo de candidatura foi realizado pelo governo federal, em parceria com o governo do Maranhão, os municípios de Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz, além de comunidades que vivem na região. Sem dúvida nenhuma, isso vai nos proporcionar maior visibilidade mundial, isso vai nos proporcionar um atrativo turístico de maior força, de maior potência, e agora nós temos um incremento a mais para fazer com que mais brasileiros e mais turistas estrangeiros venham visitar o Maranhão, Barreirinha, Atins, o Rio Preguiça e os incontáveis e incomparáveis encantos dessa terra maravilhosa, além da culinária e da grande hospitalidade do povo maranhense. E a beleza estonteante desse parque também guarda cerca de 133 espécies de plantas, 112 de aves e pelo menos 42 espécies de répteis. O relatório aprovado pelo comitê destacou o arcabouço legal e institucional que garante a proteção permanente do parque. O título de Patrimônio Mundial é dado a lugares cuja relevância natural ou cultural, segundo a Unesco, ultrapassa fronteiras nacionais e tem importância para toda a humanidade. Muito lindo, né? Pois é, e Barreirinhas é um dos três municípios que formam o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Então, vamos aproveitar para conhecer algumas das ações do governo federal nesta cidade. As informações estão disponíveis na plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Olha só, Barreirinhas é conhecida como o portal dos lençóis maranhenses, tem pouco mais de 65 mil habitantes, isso de acordo com o censo do IBGE de 2022. Vamos ver então as ações do governo federal. A agricultura familiar, ela recebe apoio, muito apoio do governo federal no município. Neste ano de 2024, foram assinados 617 novos contratos de financiamento da produção. Os créditos já liberados chegam a 3 milhões e 200 mil reais. Os serviços de saúde em Barreirinhas também contam com apoio federal. São 17 unidades básicas de saúde, é isso, 17 UBSs, né? E também 27 equipes do programa Saúde da Família, 13 equipes do Saúde Bucal, o programa Brasil Sorridente. E o programa Minha Casa Minha Vida também chegou a esse município de Barreirinhas. Desde o ano passado, 48 famílias da cidade foram contempladas pelo programa. Os financiamentos concedidos já passam de 6 milhões e 100 reais. E você encontra todas essas informações e também outras informações sobre as ações e os programas federais na plataforma Comunica.br. Olha aí o endereço, gov.br barra Comunica.br. É simples, é fácil, você vai lá e descobre um pouco de cada município brasileiro. Vamos seguir então com o Brasil em dia, porque gestores municipais têm até a próxima quarta-feira para responder ao Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde. O levantamento busca entender as necessidades do setor e identificar as áreas prioritárias para investimentos. De São Paulo, o repórter Dimas Soldi tem as informações para a gente. Bom dia, Dimas. Vanessa, bom dia a você, bom dia a todos. Em todo o país, são cerca de 50 mil unidades de saúde. E até agora, menos da metade preencheu esse questionário. Cerca de 21 mil unidades nem começaram a responder a essa pesquisa. Essa pesquisa é importante porque identifica as áreas prioritárias para investimentos. E são justamente os próprios funcionários de saúde que atuam nas unidades que são capazes de dizer o que falta em cada unidade. Então, por meio desse censo, são levantadas informações, por exemplo, sobre a estrutura de cada unidade, sobre os insumos que eventualmente estão em falta e também sobre a situação, a condição de cada equipamento usado nos atendimentos. O prazo para participar dessa pesquisa vai então até a próxima quarta-feira e o gestor precisa acessar a plataforma e gestor. Normalmente, essa pesquisa é respondida pelo gerente da unidade, pelo coordenador ou até mesmo por um profissional de saúde. O secretário de Atenção Primária à Saúde falou sobre o censo das UBSs. Vamos ver. O censo das UBSs é uma ferramenta fundamental para poder entender melhor como está a situação de estrutura das unidades, como está o seu horário de funcionamento, como estão as condições para as equipes desenvolverem o atendimento que é tão importante para a população brasileira. Eram quase 12 anos que esse censo não era realizado e, por isso, também havia uma dificuldade de planejar as políticas públicas no sentido de entender qual que é a melhor forma de conduzir o processo de melhorar a estrutura e de equipar as unidades básicas de saúde. Veja a seguir, Brasil vai ter um memorial sobre o período da ditadura militar e ainda combate à fome. E saiba como o Brasil vem trabalhando para garantir que todos tenham comida na mesa. A gente volta já já. Estamos de volta e olha, o aplicativo GovBR chegou nesta sexta-feira ao primeiro lugar da lista dos principais aplicativos gratuitos baixados na categoria Ferramentas para Dispositivos Android. Já na loja para aparelhos iPhone, a GovBR é o segundo mais baixado na sessão de utilidades. O aplicativo oferece acesso rápido e seguro a serviços públicos digitais. Até o momento, a plataforma possui mais de 159 milhões de usuários. Em São Paulo, vai receber o Memorial da Justiça, da luta pela justiça no prédio da antiga sede do Auditório Militar, um dos símbolos da repressão da ditadura militar. O projeto é uma parceria entre o governo federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB e a Sociedade Civil. O local escolhido para o memorial é este casarão, que se tornou um símbolo da repressão durante a ditadura militar. Por aqui, ocorriam julgamentos do que era considerado crime político na época. Como mostra o projeto do futuro memorial, apresentado em São Paulo, o espaço ganhará novo significado, como equipamento sociocultural, dedicado a projetos de pesquisa, educação e cultura. Conscientes do compromisso do governo atual e de ambos os ministros na preservação da memória política do país e da importância da existência de lugares de memória no país, sentimos hoje renovadas as esperanças e assinamos esse acordo com o mesmo compromisso. O prédio que vai abrigar a sede do memorial fica aqui na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na região central da capital paulista. Neste momento, o local passa por reforma e a entrega está prevista para 2026. Quando pronto, o prédio vai abrigar exposições, acervos, programas de visitação e debates com o objetivo de resgatar, registrar e preservar a história das violações de direitos humanos no Brasil. É por conta de pessoas que, colocando as suas vidas em risco, que colocando a sua profissão em risco, lutaram bravamente por justiça, no momento de justiça, é por causa delas que nós podemos hoje falar disso como uma memória importante, trágica, mas como algo que ficou nesse nosso triste passado. A memória é a criação desse espaço em que a gente pode entrelaçar passado, presente e futuro. Em que a gente pode, a partir desse entrelaçamento, criar as condições para que nós possamos impulsionar o nosso destino, mudar o significado das nossas vidas. E a memória tem um papel que eu acho muito bonito, que já foi ressaltado aqui. Sabe o que a memória faz? Ela faz aquilo que o Walter Benjamin nos ensinou. Ela traz os nossos mortos para lutar junto com a gente em nome do futuro. Isso é a coisa mais bonita. Por isso os espaços de memória são tão importantes. Garantir renda e moradia às mulheres é uma das formas de combate à fome, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. Em grande parte dos lares, são elas as responsáveis pelo sustento da família. Por isso, programas sociais como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, são importantes no combate às desigualdades. O relatório da ONU sobre o estado da insegurança alimentar mundial mostra que o trabalho do governo vem dando resultado. Segundo o estudo, quase 15 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil no ano passado. Mais de 50% dos lares brasileiros têm mulheres como chefes de família, segundo dados do IBGE. Gente como a Michele, que é mãe solteira e conta que após a filha ficar doente, teve que abandonar a carreira e recorrer ao programa Bolsa Família para sustentar a casa. Hoje ela está com 12 anos, mas esses 12 anos foi de sofrimento, porque eu não pude trabalhar completamente, por motivo de saúde dela. Por isso que eu precisei do auxílio, para poder me ajudar, eu comprar os remédios, comprar a alimentação. Então foi por qual motivo eu tive que parar um pouco de trabalhar, não fixo, por esse motivo, para socorrer, porque foi muito trabalho até eu chegar onde eu cheguei. Atualmente, com a renda do trabalho de diarista e a filha em uma escola integral, Michele sonha com um futuro diferente. Hoje eu trabalho de doméstica, trabalho três vezes na semana, já numa casa já há sete anos. Não sou registrada, eu até vou tentar ir na Caixa Econômica para ver se eu consigo fazer esse novo empréstimo que o governo cedeu para o empreendedor, para me poder tentar seguir melhor. Ser mulher e mãe é um desafio duplo e constante. Histórias como a da Michele mostram a dura realidade enfrentada por muitas brasileiras e também evidenciam a importância de políticas públicas voltadas especificamente para elas. Combater as desigualdades, prestando atenção em grupos mais vulneráveis, como as mulheres, é fundamental para atacar problemas como a fome. Segundo a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, uma série de ações vem sendo desenvolvidas para proteger as mulheres contra as violações de direitos, facilitar o acesso ao mercado de trabalho e encaminhá-las para uma série de políticas públicas. Dos 20 milhões de pessoas que recebem, 17 milhões são mulheres, então são mais de 85%. Nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, nós temos o programa de empreendedorismo feminino que faz com que investigue para que a mulher possa ter condições do seu pão de queijo, do seu pão, do guardanapo, se transformar em microempreendedorismo. Entre as iniciativas do governo federal voltadas para as mulheres também estão distribuição de 268 patrulhas Maria da Penha em todo o país para reforçar a segurança das mulheres e combater a violência doméstica, implementação do programa de proteção e promoção da saúde menstrual e o lançamento da chamada ATER para mulheres rurais, promovendo a igualdade de gênero no campo e apoiando o desenvolvimento sustentável, fomentando serviços de assistência técnica e extensão rural para mais de 10 mil mulheres. E as ações coordenadas vêm dando resultado. É o que mostra o relatório das Nações Unidas sobre o estado da insegurança alimentar mundial. Segundo o estudo, quase 15 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil ano passado. Há também um simbolismo muito especial, que é dizer que esses países conseguiram reduzir significativamente a pobreza e a fome, mas com programas que inclusive se mostraram mais eficazes porque centrados na mulher. Isso aí também está comprovado, o Banco Mundial já tem indicado isso de várias maneiras, é muito mais eficaz estabelecer programas, seja de microcrédito, seja de transferência de renda, quando a principal, a beneficiária direta é a mulher. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, até amanhã, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho